Olá amores, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui numa quarta-feira quero falar com vocês um pouquinho enquanto preparo o meu pequeno almoço vou buscar o café para pôr ali na máquina vou falar com vocês enquanto preparo o meu pequeno almoço porque este vlog vai ser um vlog assim, eu não sei exatamente como vai ser é sempre assim, nem sei porque é que estou a dizer isto mas eu que tenho muito de conversar com vocês, estar um bocadinho com vocês visto que eu já não gravo um vlog há imenso tempo não sei se vocês viram o último, que saiu aqui no canal, espero que tenham visto vou deixar o link aí na descrição, ai eu estou cheia de fome, estou mesmo com muita fome hoje e então, o que é que se passa? hoje é quarta-feira, cheguei ontem de Guimarães, não gravei vlog lá, decidi não gravar por vários motivos primeiro queria aproveitar um bocadinho a família e estar resguardada com eles, quietinha foi muito bom lá estar, apesar de ser sempre cansativo, eu chego extremamente cansada por vários motivos também, quer por não dormir muito bem, quer por ter uma rotina diferente quer por estar sempre rodeada de pessoas e para quem é super introspectivo, digamos assim sabe que é cansativo, mas foi muito, muito bom e depois eu estive de mau humor, ando de mau humor, andava de mau humor há muito, muito tempo desde que estava naquela altura do mês, eu estou por aqui um bocadinho de café, ó, na máquina desde que estive naquela altura do mês eu andava com o mau humor do cão mas já passou o mau humor, já me sinto muito melhor e ontem então cheguei de Guimarães cansada, dormi durante a tarde e estive só a organizar a agenda e a pintar as unhas e sei lá, a fazer essas coisas mais pequenas para começar a semana, à quarta-feira vai ser quando vou começar a semana, vai ser agora, não é? começar cheia de energia já com humor diferente sinceramente ontem à noite estava com um bocadinho de medo de não dormir direito porque eu adormeci muito, muito tarde então estava com aquela sensação tenho que adormecer agora, tenho que adormecer agora quantas horas eu vou dormir? percebem? também isso acontece quando vocês começam a adormecer muito tarde e não é hábito vocês começam a contar as horas que faltam para vocês acordarem à hora normal e quanto tempo vão ter para descansar tudo isto para dizer o quê? para dizer que finalmente apesar de me ter deitado muito tarde esta noite dormi bem acordei perto das nove também não é normal mas não vou deixar que isso me deixe a batida ou que me deixe desorientada nada disso vou tomar o meu almoço com calma e vou fazer as tarefas que tenho para fazer hoje e vou retomar lentamente o meu sono normal as minhas atividades normais e hoje então vai ser dia de gravações talvez durante a tarde depois vá para o terreno do Fernando e assim mas espero já ter adiantado bastante pelo menos um dos vídeos que eu quero gravar já ter gravado vou gravar ao longo deste dia o vlog também lá está não sei se vai ser um vlog no dia ou de vários dias mas a máquina já está aqui vocês usam café de balão eu gosto muito de café de balão o que eu uso vocês estão sempre a perguntar é o da Delta mistura peninsular que tem 20% de café e depois o resto é cereais lá vem o cabelo ontem à noite e não sequei ando a tentar fazer isto mais vezes para não ter tanto trabalho e porque o cabelo tem ficado razoavelmente bem e a minha cor de cabelo não se tem ressentido portanto amor, estou a falar de montes de assuntos eu já não gravava há tanto tempo que estou aqui só a desbobinar assuntos para cima de vocês mas enfim ao longo do dia vamos conversando um bocadinho melhor mas sobre as minhas rotinas que andaram alteradas sobre também o meu cabelo já tenho andado a dar feedback mas não é pela primeira vez o shampoo que eu comprei da Elvive também tenho que mostrar outra vez eu já mostrei num vlog passado em que foi ao seu mercado mas vou voltar a mostrar para vos mostrar como é que foi a primeira apelização para vos explicar como foi a primeira apelização e é isso a nós estou mesmo decidida a fazer uma limpeza ao meu guarda-roupa, amores já vos falei disso até vos contei que estava com um bocado receio fazer isso porque ia ficar sem roupa não é? e há roupa que eu quero tirar daqui porque não uso mas ao mesmo tempo quero guardar porque eu sei que são peças que eventualmente vão voltar a ser usadas sabem que a moda é cíclica, não é? portanto há peças que não sei, se calhar vão enfiar num saco e levar para a garagem não sei mas contem-me o que é que vocês fazem desfazem-se mesmo da roupa e se é moda voltar compram de novo é assim eu já não sou muito de modas portanto eu duvido que isso aconteça realmente não vale a pena guardar coisas que sejam moda eu acho que coisas mais atemporais e coisas que básicas são mais da minha cena mas uma pessoa não sabe, não é? eu sou de fases e vocês também são de fases creio eu e apesar de eu ser extremamente básica isto não é básico isto aqui não é básico isto aqui é muita informação isto é uma salada de estampas que está aqui portanto, amor eu sinceramente estou muito baralhada mas ao mesmo tempo estou muito decidida a fazer aqui uma limpeza e a deixar só o que eu uso porque metade disto é roupa que eu não uso eu quero deixar tipo uma secção de roupa mais de andar em casa tranquila de ir ao terreno do Fernando roupa para sujar e tal e outra roupa para estar em casa bonitinha sair gravar os meus vídeos fotografar fazer assim as minhas chernas ai amor eu estou louca da cabeça tenho mesmo que mudar o meu calçado de verão fazer uma limpeza este guarda-roupa acreditam que eu ainda não mudei o calçado de verão pelo inverno e mesmo assim também há muito calçado que eu já não gosto muito de me ver com ele já não uso muito tipo estou mesmo sem looks isso quer dizer que vou comprar roupa e calçado não, não quero dizer nada disso se bem que já comprei algumas peças mas foi influência da Lily depois eu mostro-vos mas é isso agora vou escolher aqui um lookzinho fresquinho porque está muito calor muito abafada não sei o que é que se passa apesar de não estar uma temperatura muito elevada está muito calor então vou escolher aqui um look e depois partilho com vocês o que é que eu vesti que calor acabei agora de gravar um vídeo e está um calor amores olhem para isto eu estou a suar e quando vou para fora para fora para a rua não está assim tanto calor está um bocado mas eu acho que aqui está mais abafado por eu estar trancada no quarto estão a perceber com o computador ligado e as máquinas ligadas enfim ainda por cima não trouxe a softbox se estivesse aqui softbox era pior mas eu gravei com luz natural e queria mostrar-vos o meu lookzinho de hoje que são estes calções de tecido que eu gosto muito delas são assim nude um floral com fundo nude gosto muito delas e estou com este topzinho decidi entalar para ficar mais acenturado e usei também o cinto dos calções para fazer aqui um lacinho que está um bocado muros mas pronto é o que há e eu gostei do look é um look simples eu já costumo usar este tipo de looks mas estou cheia de vontade de apertar o cabelo se calhar é isso que eu vou fazer porque está mesmo muito calor se calhar vou usar isto porque eu costumo usar isto no verão que é uma ventoinha ai é tão gira esta ventoinha amor vou pôr um bocadinho aqui no quarto a funcionar para ver se o quarto refresca e se consigo estar aqui na secretária de forma mais cómoda mas é uma ventoinha muito gira já mostrei num vídeo do IGTV com obsessões para o verão da Prozis esta coisinha da Prozis é super pesadinho e bom olhem só e é muito giro e é pequeno estão a perceber fica giro na decoração do quarto e não sei é lindo e tem entrada USB eu adoro este coisinho e há vários feitiços lá no site enfim eu já falei imenso dele no ano passado este ano já fiz um vídeo então no IGTV a falar e queria mostrar-vos outra vez porque isto é muito giro e muito útil amores a sério olhem só que coisa gira vocês estão aí numa perspetiva bem estranha mas uma coisa eu tenho ali o coisinho ligado por isso é que estão a ouvir este barulhinho muito discreto por sinal e o meu cabelo está a vir para a boca mas o que eu estava a dizer há uma coisa estranhamente prioritária para eu fazer hoje inclusive coloquei na agenda para não adiar mais que é fazer algumas compras online eu deixei acabar recentemente quase todos os meus produtos de skincare já fiz algumas compras online no site Notino e quero fazer hoje umas comprinhas no site Primor inclusive eu escrevi o que eu queria comprar para não me esquecer de nada porque o que acontece às vezes é uma pessoa estar no site isto acontece também com compras físicas uma pessoa está na loja e saber que falta alguma coisa mas só quando chega a casa é que se dá conta realmente do que faltava isto quando não levo uma lista de compras lá está por isso é que eu fiz uma lista de compras isto funciona para as duas coisas compras físicas e compras online então eu vou agora ao site Primor e vou fazer finalmente as minhas compras já comparei preços portanto eu já sei exatamente o que eu quero comprar e é isso que eu vou fazer porque é que eu tive de escrever isso na agenda amores porque eu sou uma distraída uma forreta e porque realmente eu preciso dos produtos então se não os comprar hoje eu vou ficar mais uma semana sem uma série de produtos que não são assim produtos ui meu Deus preciso disto para viver não é mas são produtos que eu vou comprar porque não comprar e usá-los em tempo devido em vez de deixar a minha pele ao Deus dará não é? é isso que eu vou tratar agora o meu cabelo continua a vir para a boca acabei de gravar o vídeo de Maquilha Fala e conversar com vocês sobre imensos assuntos acho que vai ser um vídeo muito bom para eu desabafar e também para nos fazer refletir como sempre é o que eu tento fazer nos vídeos de Maquilha Fala não sei quando é que esse vídeo vai sair mas creio que não vai demorar ou se já tiver saído também coloco aqui nos cards e na descrição feito compras feitas vou pagar à cobrança porque apesar de haver uma taxa para o pagamento à cobrança não estão a deixar pagar com um cartão de crédito portanto não sei o que se passa já não é a primeira vez que isto acontece não sei por amor enfim mesmo assim está mais barato pagando a taxa de pagamento à cobrança entendem que é tipo 1,20€ compensa porque as coisas realmente lá são mais baratas e durante a compra lembrei-me que não tinha quase protetor solar então pus também no carrinho que era algo que eu já não tinha esquecido de pôr na lista portanto é bom uma pessoa também prestar atenção apesar de eu ter andado durante as últimas semanas bem desanimada bem não era desanimada com a internet nem nada disso era desanimada no geral assim cansada não descansava bem depois sentia-me pouco produtiva depois enfim assim um misto de sensações e era tudo misturado decorrente daquela altura do mês e de dormir pouco enfim eu em breve falo disso melhor inclusivamente gravé este também um vídeo sobre isso não sei se vai ser antes deste vlog ou depois depois eu deixo aqui os links eu já falei disso acho eu ao longo deste vlog mas pronto vou agora repetir porque se justifica neste momento em que já estou a sentir-me super produtiva super capaz e de volta aos trilhos digamos assim estou muito contente e é isso eu espero que vocês desse lado também consigam superar algum momento pior que estejam a passar porque é possível vai tudo correr bem são fases nós temos fases e é isso então vamos ver como é que corre o resto do dia agora eu vou continuar aqui no computador mais um pouco orientar os ficheiros que eu gravei hoje e depois vermos ao longo da tarde já são quase 5h30 da tarde amores e já mudei de roupa vou daqui a nada para o terreno do Fernando então vesti assim um lookzinho bem casual e bem confortável vou levar também este casaquinho porque às vezes levanta um ventinho ao fim da tarde então vou levar o casaquinho e vou levar esta malinha e mais ainda editei o vídeo que gravei durante a manhã portanto estou muito contente realmente o regresso à produtividade foi muito muito bom inclusive esse vídeo que eu editei hoje e que gravei de manhã foi sobre isso também acho que já referi-se ao longo deste vídeo por isso estou muito muito contente o vídeo já está a recarregar a capa já está pronta então acho que o vídeo vai mesmo sair amanhã e estou bem animada com isso então o dia correu muito melhor do que eu poderia esperar a capa já está Bom dia, amores. Mais uma manhã, mais uma rotina. Estou aqui a fazer o pequeno-almoço. Nem sabia bem o que havia de fazer, sinceramente, mas agora já me decidi. Já tinha o café. A minha caneca a aquecer ali, olha. Ontem, como vocês viram, jantei no terreno do Fernando. Foi muito agradável, foi mesmo muito bom. E normalmente não janto, é verdade. Mas a questão é, ontem eu não lanchei, como eu não estava naqueles dias de extremo apetite, que eu sou uma pessoa que consigo comer bastante. Não vou dizer que como pouco, porque não é assim sempre. Mas como estou naquela altura em que não tenho muito apetite, eu sabia que se lanchasse ia ficar muito embruxada ao fim do dia, então decidi não lanchar e jantei com ele lá no terreno, foi mesmo fixe. Foi uma tarde bem passada e um dia muito bom, no geral, porque eu tinha saído de uma fase imensa de mau humor. E não que tenha ficado totalmente resolvida, eu ainda ando um bocadinho de mau humor, mas já não ando desmotivada, ao menos. Ó, o leite está quente. O café, o leite com café. Mas pelo menos não ando desmotivada e assim, estão a perceber. Tanto é que ontem deitai-me. Já era meia-noite, ou acho que já era meia-noite. Mas deitei-me à meia-noite e adormeci logo, foi muito bom. E acordei hoje, já passava um bocadinho das 8. Então dormi muito e muito bem. Ainda bem que já está tudo a voltar ao normal, finalmente. Então é isso, amores. Ontem foi um dia produtivo, noite bem dormida, fim de tarde bem bom. Queria contar-vos o que eu sonhei hoje, porque foi muito engraçado. Eu acho que a cena do vírus está-me a deixar paranoica até durante o sono. Porque eu estava a sonhar que estava a passar no supermercado, mas afinal era um bar que tinha aspecto do supermercado. Era tipo um bar diferente. E então era giro. E depois na parte de fora estava a decorrer uma festa. E no bar, lá dentro do supermercado que era um bar. Amores, esqueçam. Isto é sonho, não é? Havia pessoas a circular, obviamente. E eu estava sempre a tentar pintar as pessoas por causa do vírus. Não queria aproximar, queria manter a distância. Olhem, é sério. Depois eu saí. Havia festa cá fora, nos arredores do bar. Tipo, o bar... A festa estendia-se para fora do bar. E então eu ficava chocada. Tipo, mas já há festas? Mas como assim? Eu não estou a perceber nada. Tipo, se as pessoas não deviam estar em casa resguardadas? Ou as pessoas que já estão a trabalhar... Enfim, achava que... Estava baralhada, amores. Baralhada da vida. Durante um sonho. Depois uma pessoa está a sonhar livremente. E vem-lhe à cabeça estas preocupações porque... Enfim, já estão no nosso subconsciente. Será que isto algum dia vai sair da nossa cabeça? Deixo a pergunta para vocês responderem porque eu não sei. Vou fazer uma pequena almoça e já vos mostro. É mais ou menos como ontem, mas o aspecto vai ser como o de ontem. Mas vou fazer crepe ópica com polvilho doce, umas sementes de cânhamo, um ovo. Vai ficar muito bom. Ai, amores. Uma coisa que nunca acontece é, pessoal, esquecer-se de ovos. Eu esqueci-me de ovos. Minha mãe esqueceu-se de ovos, então não há ovos. Resumindo. Guardei aqui a farinha dentro de um saquinho para estar amanhã. Estou entupida porque tive agora o ataque dos pirros. Deixei aqui a farinha. Já estava misturada com o sal e com as sementes de cânhamo guardadinho. Também um dia não se vai estragar, até porque está seco. E agora vou colocar o meu leite com café com estes cereais, este Moesley, da Prozis. Também vou misturar um bocadinho com aveia. Eu tenho aqui flocos de aveia, que também são da Prozis, mas daqueles flocos de aveia mais fininhos. Fica muito bom. Então vou fazer assim uma misturinha. E também vai ficar um almoço muito completo, muito bom. Mas a minha crepe pioca fica para outro dia. Já estou arranjadinha. Gostei desta combinação. Se bem que não é a melhor de sempre. Apesar das cores até combinarem e a t-shirt lisa não ser propriamente uma coisa que brigue com as calças estampadas, que são muito giras por sinal. Acho que também não fica extremamente bem porque isto é muito grunge style. Isto é mais romantic style. Mas é assim que vou ficar por hoje porque sinto-me bem com este look. Apanhei o cabelo, já me maquilhei, nem sei bem porque. Porque não vou gravar nada hoje, pelo menos que saiba. Não está nada programado para gravar, mas apreceu-me. E também me sinto mais produtiva, como já falei em muitos vídeos, quando me maquilho. E agora vou partir para edições. E é isso, amor. Vamos ficar mais um diazinho juntas. Apesar de não se passar grande coisa porque eu não ando a passear estes dias. Estes dias ando a focar-me no trabalho porque eu voltei de Guimarães na terça-feira, não é? Eu acho que já disse neste vídeo, não tenho a certeza. E não fiz nada da segunda e terça relacionado com o trabalho, não é? É claro que eu deixei os vídeos programados e tudo orientado. Mas tenho muita coisa para fazer, então tenho que fazer isso. Eu gostei muito destas calças. E com esta t-shirt lá está. Acho que briga, mas não briga ao mesmo tempo. Disse-vos que precisava mesmo fazer umas comprinhas, certo? Inclusive fiz uma encomenda ao longo deste vídeo, ontem, para ser mais precisa. Mas algumas coisinhas que eu encomendei há mais tempo já começaram a chegar. Há outra coisa que eu tenho que levantar numa loja, por isso quando eu fizer isso também dou um spoiler. E depois vou reunir tudo o que tenho comprado, porque são de vários sítios diferentes, de várias lojas. E depois vou reunir tudo o que tenho comprado e mostro num vídeo só, ou em dois vídeos. Ficar mesmo muita, muita coisa porque eu gosto de contar porque é que comprei, porque é que escolhi as coisas, enfim. Então já começou a chegar, já fui agora buscar uma encomendinha do site Nutino. Eu sinto que estes vlogs acabam por ser um bocadinho repetitivos, considerando que uma pessoa não sai tanto de casa durante o verão, este verão particularmente. Eu tenho tentado produzir muito conteúdo, então o que eu tenho partilhado nos vlogs é basicamente trabalho. Mas eu acho que faz parte, não é? Eu sei que muitas de vocês se sentem motivadas quando vêem alguém ser produtivo e comentam através do direct, mandam mensagens, mandam e-mails a dizer que os meus vídeos às vezes acabam por vos motivar também a produzir e fazer mais. Então, por um lado é chato, mas por outro lado creio que até pode ser útil para alguém, se vos ajudarem alguma coisa fico feliz, amores. Hoje é sexta-feira, ontem o último take foi de mim lá fora responder comentários no YouTube, responder aos comentários que estavam pendentes desde a semana passada e decidi fazer isso lá fora porque eu estava farta de estar em casa e estava um dia tão bonito que eu fui lá para fora um bocadinho apanharar e responder os comentários no telemóvel, que até acaba por ser melhor, eu gosto mais de responder a comentários no telemóvel porque consigo colocar emojis e tal. Eu gosto de responder aos comentários com texto e emojis, o meu pijamento da Thali. E depois ainda fui ao terreno do Fernando também no fim do dia. Hoje também deve chegar a minha encomenda mensal da Prozis, então se eu estiver arranjadinha também gravo, por isso se calhar vou maquilhar-me, é isso que eu vou fazer já de manhã, vou arranjar-me, já tenho aqui um bocadinho de shampoo seco, vou maquilhar-me, vou arranjar-me, vou dar assim um jeitinho à cara e depois trabalho nisso e entretanto sem comendas de chegar eu já estou arranjadinha. É sério amor, estava eu a acabar de gravar este take que vocês acabaram de ver, estava o telefone com a luz acesa a avisar que tinha recebido uma chamada e era o senhor da transportadora. Liguei-lhe agora e afinal tem duas caixas para me entregar, então timing perfeito. Já gravei a chegada das caixas, mas ainda falta gravar uma outra caixa que vai chegar. Chegaram duas sim, mas pelos vistos são três. Enfim, eu queria mesmo contar-vos um bocadinho sobre a primeira utilização deste shampoo porque vocês perguntaram bastante, principalmente depois de dizer que tinha já usado um shampoo da mesma marca, também anti-caspa, mas era ligeiramente diferente, que era o Elvive com argila para cabelo normal com tendência à caspa e vocês perguntaram muito sobre este. Eu só usei uma vez, amores, e gostei muito, o cabelo ficou muito lavadinho, muito soltinho ao mesmo tempo. E então, a primeira utilização foi boa, mas o meu cabelo não é muito exigente, como eu já disse mil vezes. Então, é normal que a primeira utilização tenha corrido bem, ok? Vamos ver com o decorrer do uso. Já o outro shampoo na primeira utilização não foi assim muito, muito mau, mas depois quando usei a segunda e a terceira, veja que vi que o cabelo ficava muito pesado, então não gostei do outro shampoozinho desta linha, que é assim um verde menta, que diz ser para cabelo com tendência à caspa. O que é que acontece? Este foi bastante bom para a primeira utilização. Uma coisa que eu tenho feito estes dias e que funciona, aliás, eu já não fazia isto há anos, e já falei noutros vídeos, que é lavar o cabelo e deixar-lo secar naturalmente. Eu não gosto de fazer isto no inverno porque o cabelo demora muito a secar porque está frio, e então demora muito a secar e não dá, eu fico logo com dor de cabeça, fico logo com a garganta a doer, não dá para ficar com muita umidade na cabeça durante muito tempo. Mas no verão, como aqui o tempo é muito seco e muito quente, o cabelo até seca razoavelmente rápido. Mas mesmo assim, nos outros anos eu secava sempre com o secador, já não fazia isto há mesmo muito tempo. E eu estou-me a dar conta que está a funcionar. Pelo menos durante o verão vou continuar a fazer assim enquanto resultar, que é lavar o cabelo à noite, depois penteio muito bem, tiro a umidade com a toalha, deixo a toalha absorver a maior parte da umidade e depois penteio e deito-me assim, eu fico assim com o cabelo solto e ele vai secando naturalmente, tem resultado. O cabelo no dia seguinte fica bonito, se eu precisar de alisar ele alisa bem, fica tranquilo. Tem ficado muito bem, a cor do cabelo não tem ficado com mais caspa, nem com menos caspa, sinto que nisso não tem feito muita diferença, mas eu tenho gostado disso. Então eu queria dar aqui um update quanto ao meu cabelo. Talvez falo disso mais no vídeo de obsessões deste mês de julho. Quem sabe, se este shampoo se mostrar por rarinho, pode ser que apareça no vídeo de obsessões. Subscrevam para verem esse vídeo quando sair, o vídeo de obsessões, a ver se este shampoo aparece ou não. E vejam o último vídeo de obsessões também, porque vocês estão sempre a pedir vídeos favoritos e depois às vezes deixam escapar, portanto vejam se tenham, caso não tenham visto, vejam aí em baixo, vou deixar aí o link para vocês clicarem no vídeo recente de obsessões favoritos do mês passado de junho, no caso. Vou encerrar este vídeo por aqui, porque falei muito durante este vídeo. Foi um vídeo que eu partilhei um pouquinho da minha agenda, foi um vídeo bem caseiro e eu sei que vocês gostam, sentem que estes vídeos são mais acolhedores de alguma forma. Eu sei que vocês gostam também de passear, de ver coisas diferentes, mas também sei que, e compreendo, porque eu também sou assim, também gosto de vídeos mais caseirinhos. Portanto, espero que vocês tenham gostado deste, sem dúvida que eu queria mesmo muito pôr o meu trabalho assim, de volta aos trilhos, porque nas últimas semanas tive de conciliar várias coisas e foi diferente, dei um bocadinho da rotina, apesar de continuar a manter o conteúdo em todas as redes sociais, foi diferente e então eu sinto que esta semana precisava mesmo de voltar assim, a atinar, não é? Daí também estar mais em casa. Mas, vamos despedir de vocês, o vídeo já está pré-editado e está mesmo muito grande, por isso. Espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de pôr gosto, não se esqueçam de subscrever este canal para não perder os próximos vídeos, não se esqueçam de passar aqui em baixo na descrição para ver os links dos vídeos que eu referi ao longo deste e não se esqueçam também de passar no Instagram. Eu vou deixar aqui o arroba, a aparecer também o link na descrição. Sigam por lá para saberem sempre quando há vídeo novo, para acompanharem spoilers do meu dia-a-dia, saberem das coisas em direto, é isso. Passem por lá, um beijo enorme, até ao próximo vídeo.